galera tá a dica de hoje olha só vamos fabricar aqui uma dica simples mas quando você não sabe tá galera mais uma dica de grande sucesso aí para o teu projeto ok vamos aqui fabricar uma partilha galera olha só costumamos fazer nesse sentido tá partilha longa galera neste sentido olha só na transversal onde você vai ter uma partilha longa olha só tipo essa bandeja aqui é de piqui fiz aqui uma gamela tá fosse um prato mas você nesse sentido vai fazer ela como se fosse olha saindo longa olha só vamos lá uma dica excelente de grande sucesso galera olha só olha só olha só galera olha só perfeita olha corte perfeito tá sempre no sentido olha no nível tá ok galera olha só uma partilha alongada fiz com 170 porque o meu meia-meia está parado tá galera no momento ele está aí com problema tá mais logo logo ok mas ali que eu eu tô aqui nesse Facebook já fiz um prato e aí ó mas eu tenho que eu trouxe aqui ó aqui eu não né aqui ó vou usar agora comprar a de uma vela corretora tá e eu tenho aqui ó não tem aqui ó olha só eu tenho aqui ó é bom ó certo aqui aqui ó né já foi um aqui ó ó tá aqui ó aqui ó só ó essa aí eu vou que é de 46 cm, que era de 36 cm, transformei para 46 cm, colocando um sabre da Rascuarna, já falei, tá? Deu certo. Olha só, galera, com motor pequeno, olha que espetacular, galera, ok? Agora vou posicionar, tá? Fazendo um trabalho aí de qualidade, galera, ó. Posicionar já esse corte no nível, ok? Tu sempre usa esse nível, né? Sempre, sempre. Em todos os vídeos, né? É uma mania, mas te qualifica teu trabalho, tá, galera? Fazendo aí uma partilha, olha só, perfeito, um corte perfeito. E você sendo aí um cortador capacitado, tá, galera? Profissional, ok? Ok, galera, olha só, olha no nível, tá? Qualifica aí teu corte, tá, galera? Não esteja de vergonha, não. Seja um profissional qualificado, olha só. Por que desse nível que eu falo sempre? Para você, olha, levar o motor também aqui no nível, olha. Galera, esse sentido é como se fosse tirar uma tábua, ok? Vamos lá. Usem o EPI, tá? Usem o CPI, galera. Eu estou aqui, aqui, essa aqui é a minha liberdade geográfica. Desse estilo que eu corto em casa. Até sem camisa, tá? Mas eu te indico, cuide de você, ok? Ok? Desse estilo que eu corto em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que perfeição, galera. Olha só, ok? Olha só, amorinho. Corte excelente, galera. Olha só. Então, fazendo aí, ó. A tua gamela, a sua tábua. Fazendo aí uma bela bandeja. Colocando as alças. Galera, já deu certo, tá? Com o motor pequeno, ok? O outro lado, olha o que deu. Uma bela arte, olha só. Pulindo, já dá aí um belo trabalho, olha só. Tá? Ok, galera? Então, aí uma dica de grande sucesso, tá? Compartilhando com vocês. Um grande abraço, galera. Um beijo aí no coração de todos, tá, galera? Galera, temos aí um salve, né? Para o grande aí, Lucas Alves, ok? Não falou de onde é, mas Lucas Alves, meu irmão, um grande abraço, tá? Representando aí toda a nossa família, ok, meu irmão? Um beijo em teu coração. E olha aí, galera. Como ficaram lindas, tá? Faça você mesmo a sua partilha longa ou alongada, galera. De forma alongada, sem emenda, ok? Simples. O difícil é a ideia, ok? Então, valeu. Um grande abraço. Até a próxima, galera. Valeu. Vamos curtir um pouquinho dessa simetria, essa qualidade. Olha só, galera. Apenas com 170, ok? Tá? A mesma proporção, dica, serve para o motor maior, galera, tá? Uma dica aí proporcional a qualquer motor, ok? Mesmo sentido. Corrente sempre afiada, ok? Valeu.